Gente, começando mais um jogo aqui, vai ser o terceiro vídeo. Já perderam cinco vezes pra nós aqui, ó, né? Isso. É eu? É, a gente filmar e joga aí, parceiro. Quer que ele jogue mais? Segurando. Ó, dá uma segurada aí, gente. Ó, cê tá mó pai, tio. Aí, deixa o cara fazer o jogo dele, cê vai ficar fazendo o seu e o dele. Não, peraí, Flávio. Não, vocês, vocês fazem a estratégia de vocês. Aí é um, é dois contra dois ou um com três? Será? É um coach, caramba. Eles tão matando o quê, Pedro? Limpa. Ah, dois aqui caindo bonito. Ele olhou com aquela cara. Não, Pedro, cê tá jogando sem vontade, mano. Cê tá jogando em fã, não, não, não. Vai jogar certo. Pega mais uma planinha. Vai jogar certo. Vai jogar certo. Olha, quase cai a doze ali, mano. Não, cai a onze, não. Não, sei, mas quase cai, sem querer. Merda, cê tá jogando pra caralho. Olha. Cê é doido, amor. Oxi. Eu vou filmar, mano. Tô cansado de jogar. Tá aqui, só aqui. Vou jogar certo. Vou jogar certo. Vou jogar certo. Deixa eu dar quatro lá na quarenta. Na seis. Mas vai dar meia força. Meia força. Meia força. Meia força. Vai jogar bala na roupa, que não é bom, né? Tirou, papito. Tirou? Olha a foto. Tirou. Olha o bichão, tá brabo. Eu adoro um bichão. Tanto brabo, mano. Nossa, é bem bom, sem bom. Parceiro. Parceiro, bagulho muito importante falar pra você agora. Joga leve. Joga leve aí. Joga leve, sem pressão. Sem pressão. Joga sem pressão. Quando o cara joga sem pressão, é assim, ó. Sem pressão. Sem pressão. Mas já tá cansado de ganhar. Ah, não. Vai arrepicar. Joga a parte aqui, ó. Limpa. Devagarzinho, meu amigo. Que merda que você fez. Que merda que você fez. A gente tá 11 aqui, ó. É. A gente tá ficou maravilhosa. Ó. Tôm. Tá. Tô. Tô. Devagarzinho pega a 6 e pega a 10, deixa o bolão aqui ó, deixa o bolão aqui ó, vai bater aqui e voltar aqui irmão Devagarzinho pede, esse cara me lasca todo, e ai pede, o bolão ia parar aqui, ai desagarrado pra sair mano Aproveitar que o carros tá dando cabeça Sai da CRIU mano Sai da CRIU mano Sobra hein sim hein O jogo tá bom, só manteve Se tu errar eu vou derrubar, hein? Olha lá, aqui que a gente vai desabrir o jogo. Não, mas eu ia jogar na técnica. Ô, pega leve com eles aí, viu? Só ajeita, só ajeita. Isso é porque taca no taca na mão, se você tivesse com as arabatanas. Você já acabou de estar, hein, velho? Não sabia que ele ia fazer isso! Era um primeiro aqui. É, era um. Deixa o balão pra ficar aqui, por favor. Deixa o balão pra ficar aqui. Ainda dá pra recuperar ainda. Ah, mano Ah, mano Deixa o balão aqui, mano Deixa o balão aqui Olha aí, ó Seis anos já Vai pra seis anos Você joga pra cá Você joga pra cá Você vai jogar pra cá Matou, matou Do jeito que você quiser, filho Olha lá o monstro O monstro da sinuca aqui, ó O monstro sagrado Mano, o Flaiboy vai matar Seis, devora um aí, ó Vai esquecer Você coloca assim Aham Não, apostar assim mesmo Na íntegra Ah, sem não matar Eu pego Eu tô vendo As que canou Nessa bola, caí Coração palco, né Viu o feio de chão Olha, olha Nossa Eu falei que se eles não matassem eu ia matar Olha a cara do perdedor Vamos lá Olha a cara do perdedor Ô Pedro, o Flaiboy matou a seis bola a uma Cê não matou uma bola, velho O que cê tem a dizer sobre isso? Ô, sai do celular, parceiro Ai, gente, fideliza, fideliza Tá legal o jogo aqui Ô, Pedro virou pra mim e falou assim Eu queria ganhar uma vez Só pra saber como que é Já era, gente Valeu, valeu, valeu